Na aula passada, nós paramos aqui, eu falei sobre escrever uma valoração para um conjunto de átomos, atribuí uma valoração a uma fórmula a partir dos valores dos seus átomos, eu não falei sobre isto aqui. Então, o que significa uma valoração que satisfaz ou falsifica uma forma? Deixa eu criar um novo documento aqui, depois eu passo o link para vocês desse documento. Então, vou chamar esse aqui somente de valorações que satisfazem ou falsificam uma forma. Por exemplo, vamos dizer que a forma seja uma coisa extremamente simples, somente o átomo P. Uma valoração que satisfaz P é essa aqui. Eu vou colocar aqui o V1, só para dizer que é a valoração 1. Essa valoração 1 satisfaz P, porque ela faz com que P seja verdadeiro. Já essa valoração 2 aqui falsifica P, porque ela faz com que P seja falso. Então, quando é somente um átomo, é absurdamente simples. Mas e quando eu tenho uma fórmula como, por exemplo, P e Q? Vamos lá de novo na Q ali. Como é que eu faço uma valoração que satisfaça essa forma? Então, tem que ser uma valoração que faça com que V1 de P seja verdadeiro e V1 de Q seja verdadeiro. Então, V1 satisfaz... P que eu tenho que corrigir aqui, porque ele sempre coloca o V como maiúsculo. E se eu quiser uma valoração que falsifique, aí eu tenho várias opções. Vou chamar de V2. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, V2 de P ser falso, sendo falso, falsifica. Se os dois forem falsos, falsifica. Se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, falsifica. Tanto faz. Então, eu tenho três opções. Então, o que é uma valoração que satisfaz? É uma valoração que faz com que a fórmula seja verdadeira. É faltou escrever aqui que quando eu tenho essa valoração V1 que faz com que V1 que faz com que P seja verdadeiro e Q seja falso, PQ é verdadeiro. Já essa valoração V2 que faz com que P seja verdadeiro e Q seja falso, ela faz com que P e Q seja verdadeiro. Então, isso é uma valoração... Esta valoração aqui é uma valoração que satisfaz. Esta valoração aqui é uma valoração que falsifica esta fórmula aqui. Para fórmulas mais complexas, pode ser um pouco mais difícil. Então, vamos pegar agora uma fórmula que seja P e Q. Vamos lá, novamente, vamos pegar a implicação aqui. Shift e Ctrl e V para ele colar sem o tamanho certo. Negação, opa, Shift e Ctrl e V para ele colar sem o tamanho certo. Shift e Ctrl e V para ele colar sem o tamanho certo. Shift e Ctrl e V para ele colar sem o tamanho certo. Shift e Ctrl e V para ele colar sem o tamanho certo. P e Q implica não R. Então, eu preciso, vamos dizer que o exercício fosse encontre uma valoração que satisfaz. Faça esta fórmula aqui. E depois o exercício fosse encontre uma valoração que falsifique. Então, se eu tenho uma valoração para P e Q implica não R, eu tenho que necessariamente ter o valor de P e o valor de... Não, deixa eu colocar já aqui o igual. Eu tenho que definir para esta valoração o valor de P, o valor de Q e o valor de R. Mesma coisa para a valoração que falsifica. Vamos dar um chute aqui, vamos colocar tudo V. Se eu coloco tudo V, P e Q vai ser verdadeiro. Mas se R for verdadeiro, não R é falso. Verdadeiro implica falso, vai dar falso. Então, não vai satisfazer. Então, eu vou colocar aqui como sendo falso. Agora sim. Agora eu tenho uma valoração que faz com que esta fórmula como um todo seja verdadeira. E como a gente acabou de ver no meu teste, eu acabei vendo sem querer que se eu colocar as três como sendo verdadeiras, a fórmula como um todo é falsa. Então, veja, eu consegui uma valoração que satisfaz a fórmula e uma valoração que falsifica a fórmula. Então essa, opa, está errado aqui. Então essa aqui é a primeira coisa que está aqui, é esse item aqui. Escrever uma valoração que satisfaça ou falsifica uma fórmula. É assim que a gente faz. Se for para um... deixa eu colocar isso aqui que é o título do documento. Vou colocar aqui. Talvez seja assim. Escrevendo valorações que satisfazem ou falsificam a fórmula. Se for um átomo, é bem trivial. Se for uma fórmula composta, já vai ficando um pouquinho mais difícil. Se for uma fórmula como essa aqui, com três átomos, dois conectivos. Não, no caso um, dois, três conectivos. Aí você tem que saber o que a gente viu anteriormente. Como valorar uma fórmula complexa a partir dos valores dos seus átomos. Dois!